O que foi tudo isso? Nada mais, nada menos que oba. Foram vocês que causaram tudo. Uma energia de outra dimensão. Obanautas, vocês não sabem brincar. Vocês tocaram o terror. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Mostraram para o Brasil que é ser feliz. Eu sou o monólogo. Eu sou... O amor e a felicidade reinaram nesse universo chamado OBA. OBA 2024 foi uma tatuagem no cérebro. 2025 vai ser OBA. Se liga no lote no escuro que vem aí. Jovem para sentir e viver uma experiência de outra dimensão. Obrigado, Obanautas. Obrigado, Obanautas. Transcrição e Legendas Pedro Negri